Hoje apresentamos... O Reino da Amizade Hoje as crianças estão brincando juntas no jardim Oh não! Socorro! Um dragão! Um dragão? Onde? Não tenham medo! Chegou o Rock, o Cavaleiro Armado! E de um reino muito distante chega a Nesho! Um cavalo! Uau! Um escudo! Você me empresta? Claro, Rock! E você me empresta um escudo? Não! Preciso dele para combater o dragão! Cavaleiros! Corro! Não tenham medo! Eu vou salvá-las! Oh não! O escudo e o cavalo... Estão quebrados! Oh e agora quem nos salvará? Oh! Oh! Oi, Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou! Que a brincadeira acabou! Conheça o lugar onde poderemos continuar nos divertindo! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony, sobe ao céu, é genial! Tu, tu, Tony, vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao reino mágico da amizade! Uau! Incrível! Aqui poderemos continuar brincando juntos! Mas antes... Oh! Legal! Um dragão! Pode! As princesas precisam de ajuda! Eu sei como salvá-las! Você tem um plano? Sim! Escute! Você me empresta o cavalo? Ai! E fico olhando! É que... Abra malas para o grande cavaleiro! Oh! 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 O herói! Oh! Que estranho! Você já tentou compartilhar com seus amigos? Hã? Aqui nós estamos a salvo! Ai! Eu gosto da sua coroa, Meili! Toma! Sim! E eu te darei o meu chapéu! Sim! Socorro! Ah! Socorro! Aqui está o cavaleiro Nesho! Ah! Ah! Mas... Sem escudo! Ah! 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 Nesho precisa de um escudo! Mas o meu já não presta mais! Ah! 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 Vamos salvar as princesas juntos! Ah! Ah! Obrigado! Ah! 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 Sim! Conseguimos! Sim! Sim! Ah! Ah! Que divertido é compartilhar! 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 É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar! Compartilhar! Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim será Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim será Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora, olhem! Uau! Uau! E vocês, amiguinhos? O que vão compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos Que quando compartilhamos Nos divertimos muito mais E assim me diverti sozinho Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se quer mais herói Aperta aqui Se quer mais herói Inscreva-se aqui Sim!